Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer react ao rap do TK Raps, chamado Rap do Tact e Destino, do anime Tact of Destiny. Galera, esse anime tá muito maneiro, então eu tô bem curada pra ouvir esse som. Mas antes disso, me ajude a fortalecer o canal, deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra receber notificações, combinado? Vamos lá! Está começando muito bem! Conhecido a se pesquisar Mas anos depois, uma pedro obscura caiu sobre a serra, trazendo com ela várias criaturas. Destruíram pessoas e os animais As árvores e flores não existem mais O mundo inteiro foi ao desespero E foi aí que eles apareceram Os D2 odeiam o som que os humanos criam Principalmente a harmonia e a sensacional É isso aí! É isso aí! Música A música ilumina o coração de todas as pessoas do mundo O maestro Sartina disse essas palavras, sabe que ele era o meu pai Esse belo ideal foi manchado pela aparição desses seres D2 O maestro Sartina perdeu sua vida no mundo, já não vive mais E toque no escuro, somente as notas que se aduviando me fazem melhor Eu vou tocar e se você estiver vivo até que se esconde as contas de suor Sinto que não possa alcançar ninguém O mundo fez ter uma dádiva do som Você te insiste a mentira do escuro Pra voltar pro mundo, qual é o meu dor Nunca adiantou o seu resto do terror Não vou permitir que isso acabe assim Leva-te agora e abra seus olhos Vendo que consome a parte de mim Ela me ouviu, o corpo readiu Pesso arrancado pra ela viver Você te agora é uma música Se eu sou condutor que vai que é você Aí! Se eu sou condutor que vai que é você Agora eu entendo o conceito Se foi a destino que habita no corpo Daqui tá a sinfonia, eu escuto os acordes Ainda não é fim de jogo Ela não escolheu isso, eu entro porque despertou de forma tão natural A destino é o primeiro caso no mundo que conta esse potencial Então vou me erguer Eu libero o poder que habita no corpo Meu estado vital é sugado, mas eu quero que você queime eles todos Como ousa? Eles sumiram da minha frente, se eu menos gritar Não importa o dedo que florescem Nosso caminho nós vamos queimar Eu confio em você Então confie em me, se torna o que eu devo tocar Preciso alcançar as pessoas do mundo A música sempre estará acima de tudo Recebemos a ajuda de Leonardo e da sua parceira Taitan Treinamento excessivo em meu deserto pra poder viver amanhã Não posso relaxar, a dor é imensa quando eu fico desfocado Toda vez que eu desci não errar o seu cirúrgito que estou sendo afogado Você é o comandante, mas vou repetir pra que você entenda Música se subiu em São Vivos, eu sou doente, eles como suas ferramentas A toque do piano, citar harmonia, que expressão os seus sentimentos Minha música ecoa como se existisse somente pra aquele momento Você é louco, em frente nós dois Seu musicarte controla os dedos Você quem trouxe eles de volta a esse mundo Trazendo eles do sono profundo Não posso perdoar, não tem que aceitar Só por você que matou o que aceita Deixou esse mundo, então tá padrão Pensando isso, eu sou pela diversão Luto por todos, então não vou recuar Minha apresentação comece Hoje eu vou te matar Boa E treco minha vida pelo musicarte Caraca, eu fiquei apaixonada pelo arranjo dessa música Galera, esse som do Teca Raps me surpreendeu muito Não só o tema de ter escolhido esse anime Mas eu fiquei apaixonada por esse arranjo Como eu sou uma pessoa que gosta de rock e de música clássica Eu sempre gosto dos raps quando ele tem uma pegada mais pesada E esse arranjo lembra um pouco mais de música clássica E tem tudo a ver com o anime Eu não sei se vocês conhecem esse anime Ele é muito bom Ele estreou agora na temporada de outono E a animação desse anime é incrível Foi feita pelos maiores estúdios da atualidade O MAPA e Madhouse E por que eu tô falando que esse rap Combinou muito com o anime? Desde que esses monstros, os dedos, apareceram A música teve que ser banida do mundo Porque os monstros reagem às músicas Especialmente às melodias Às harmonias Que são, por exemplo, músicas clássicas Que são harmonias perfeitas Eles reagem à música Então a música teve que ser banida do mundo Eu só fico imaginando como ia ser uma bosta Um mundo sem música, né? Eu adoro música Mas enfim E a trilha sonora desse anime é muito boa Porque também pega músicas clássicas E esse rap também tem um pouco de pegada Por conta do arranjo Uma pegada de música clássica Então eu curti bastante Me surpreendeu E eu curti bastante Pra quem ainda não conhece esse anime Eu falei um pouco mais dele Num vídeo que vai aparecer no card Ele é um dos melhores animes dessa temporada Que vocês deveriam dar uma chance Se você gostou desse react Por favor, deixe o like no vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho pra receber notificações Ok? Eu vou ficando por aqui Até breve